Estamos de volta e a gente vai trazer uma dica muito especial pra você. Assim como os aromas, os sabores também nos fazem lembrar de alguns momentos da nossa vida. Principalmente aqueles mais gostosos. Lanchinho da tarde na casa da vovó. Domingão, final do dia, aquele lanche com a família. Um encontro delicioso com amigos. Esses momentos deixam um gostinho de quero mais, não deixam? Igual os biscoitos amanteigados trigolino. Que tem gostinho de felicidade. De alguma coisa assim, de algo feito com carinho, com amor. Os amanteigados trigolino são riquíssimos em sabor e chegam a desmanchar na boca. Mas não perdem a crocância, que é a marca registrada dos biscoitos trigolino. Os amanteigados trigolino são fora de série, gente. Você que tá vendo o programa agora, com certeza conhece a marca trigolino. Possui uma linha incrível e variada de biscoitos que dão assim, água na boca. Eu garanto que você vai adorar. Experimenta com trigolino, nada. Nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Muito obrigado, Marcinha, pelas informações. São 12h24. Tô recebendo aqui no programa agora o Kiko Pereira, que é coordenador da ONG Superação. Faz um trabalho bacana de recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Kiko, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a Márcia, boa tarde a você, Amaral. Na realidade, eu sou diretor-presidente da UCA Zona Norte. A ONG Superação está junto com a gente, fazendo um super trabalho agora, nesse final de semana. Amanhã, no caso, nós estamos com um trabalho que nós estamos fazendo a partir das 8 da manhã, que vai funcionar como... nós vamos levar 150 vagas de emprego, além de outros serviços também que serão prestados lá. Advogados, vamos levar oftalmologistas. Assistência jurídica, trabalho com médicos oculistas lá na hora para fazer exames. Na hora para fazer exames com a população. Bacana, onde é que fica a ONG Superação, que é parceira? A ONG Superação fica na Torquato Tapajós, em frente à Bemol, número 1334. É muito fácil de acessar, então, né? Muito fácil de acessar, fica na Torquato mesmo. E a partir das 8 da manhã até as 10... E essa placa já está lá na frente, né? Já está lá na frente. Tem erro, não. É uma placa... Não tem erro. Como a gente diz aqui, é uma placa maceta. Você que está na Comunidade São Pedro, você que está no Campos Salles, toda essa parte aí. E ali também, do outro lado, ali no Jesus Me Deu, o pessoal do Rio Piorini também é pertinho. Colônia Terra Nova, pode se dirigir lá. O Santa Marta também. O Santa Marta, o pessoal está pronto lá para receber. Então a UCA Zona Norte está aqui para atender. Não temos só, além dessa daí, nós também temos no Nossa Senhora de Fátima, também temos na Zona Leste e no Novo Israel. É bacana que esse trabalho de vocês a gente fez questão de divulgar aqui, porque nesse momento de crise em que o pessoal está com medo, perdendo, alguns perdendo inclusive emprego, vocês estão aí tentando recolocar esse pessoal no mercado de trabalho e ajuda em economia. Obrigado, Kiko. Nada, obrigado a vocês. Sucesso lá no evento. Márcia Lasma é contigo. São 12 horas e 26 minutinhos. Você que está aí do outro lado pode participar também do programa da Comunidade 3307-3951 e 3307-3952. A gente vai trazer notícias de polícia agora lá em Codajás. Amaral, olha só esse número. Quase 200 quilos de drogas, munições e até granadas foram apreendidos aí em uma lancha lá no município de Codajás. A ação resultou na prisão do colombiano Jesus Salvador Oraco. Jesus foi preso no momento em que abastecia a lancha com os entorpecentes, com as armas e até com as granadas. E iriam ser comercializados aqui em Manaus. Segundo a polícia, as investigações do caso continuam para tentar localizar pessoas envolvidas. Claro que tem outras pessoas envolvidas, porque ele não ia ficar sozinho com esse monte de droga para fazer o escoamento e a divisão dessa droga toda. O Jesus foi encaminhado ao presídio aqui na capital. Amaral? É, não bastasse Codajás. Em Tonantins também tem destaque de polícia. Foram apreendidos também uma grande quantidade de entorpecentes. É brincadeira não, meu amigo. Foram pelo menos, coloca lá na tela aí. Olha só a quantidade de drogas. 60 quilos. 60 quilos de drogas entre cocaína e maconha. A ação também terminou com a prisão dessas três pessoas que você acompanha aqui na tela do programa da comunidade. Foi comandado pelo 8º Batalhão de Polícia Militar de Tonantins, que fez esse trabalho de combate ao tráfico de drogas ali na região e que tirou uma grande quantidade de entorpecentes. Tira de circulação droga que tinha como destino a capital. É para abastecer as facções criminosas que operam o tráfico de drogas aqui na capital e que agora, certamente, depois do fim do inquérito, a justiça deve encaminhar para incineração. Bacana. Trabalho da Polícia Militar. É, 250 quilos. 250 quilos. A gente traz, foram 198 em Codajás e agora em 60 quilos em Tonantins. Quase 300 quilos. Quer dizer, nesse tempo todo a gente está vendo aí um grande trabalho da polícia, né, Amaral? Vamos mudar de assunto. Dia 7 de novembro tem agora é festa na Zona Leste. Essa é uma festa que é sucesso. É sucesso, meu amigo. Não é brincadeira, não. Zona Leste pode se preparar. Tem mais atração musical. Tem muita novidade. Veja aqui na tela como é que vai ser essa grande festa que já faz parte do calendário cultural da Zona Leste. Solta aí, Cristiano. Mide. O bom é dividir cada momento. Apresenta. Agora é festa na Zona Leste. O último do ano. O Agora é festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 7 de novembro. Você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é festa. O último do ano. 7 de novembro na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e programa Agora. Não é brincadeira, não. Para encerrar essa edição do Agora, agradecendo sempre a sua audiência. Obrigado a você que participa, que liga e interage com a gente. Tem swing show, Marcelo Asmar. É, Amaral. Eu já estou aqui com eles, aqui para tentar ver, dar uma conversada e saber como é que vai estar aí a programação do fim de semana. Já falou com o Amaral um pouquinho. Fala só mais um pouquinho o fim de semana, como é que vai ser. Na verdade, agora é dia 1º de novembro, né? A gente vai estar num evento que o pessoal lá da Compensa vão estar fazendo, que na verdade é a escolha do tema da quadrilha Explosão na Folia, lá na Compensa. Dia 1º de novembro, a gente vai estar na Compensa tocando. Show de bola. Bacana, você que nos acompanha, uma ótima tarde. Curta um pouco de swing show, tenha um excelente fim de semana. Tchau, gente. Boa tarde. Vamos nessa. E em nome de Marialgo Produções, é assim, ó. Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora, é mexer, sabe o quê? Bala com o baco, mexer bala com o baco. Bala com o baco, mexer bala com o baco. Bala com o baco, mexer bala com o baco. Bala com o baco. Olha você, está querendo me provocar com seu dedinho, me tirando do sossego, sua cara de pirraça, eu não aguento mais. Sua danada, descontrolada, se eu levo pro samba, não quer mais parar. Sua danada, descontrolada, se eu levo pro samba, não quer mais parar. Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora, é mexer, sabe o quê? Bala com o baco, mexer bala com o baco. Bala com o baco, mexer bala com o baco. Bala com o baco, mexer bala com o baco. Bala com o baco, mexer bala com o baco.